O Pompis Tamburinha avisou Violão respondeu Cavaquinha atacou Quando a pinto chegou O ar era feito e bateu Que a cuica gemeu Quando eu não sou Fazer samba não é brinquedo Tamburinha avisou Cuidado Respondeu Espera A caminha atacou Dobrado O ar que não chegou Já era feito e bateu Tão forte, a cuica chega o meu De medo O ar que não sou Que sorte Fazer samba não é brinquedo Todo mês de fevereiro Morena Carnaval espera Quero que seja De repente Tive morena Mas também espera Pega o meu De novo Vai ser gentil Você está querendo temperar Não está querendo saber Que sua vida Querendo temperar Não está querendo saber Que sua vida Pega o seu Obrigada.